Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do Grêmio porque o Bitelo finalmente aceitou a proposta para jogar na Rússia. O Deyverson, ele mesmo, o Deivinho do Cuiabá, foi especulado para o ano que vem. Tem chance? E o Iturbe pediu para sair. Chega mais, eu sou o Chico Garcim, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora atualizar as notícias do Grêmio porque sim, Bitelo, depois de muita negociação, a gente vem trazendo as informações aqui, decidiu aceitar a proposta e jogar na Rússia. Não tem ou não teria como ser diferente, embora o mercado russo não fosse o principal objetivo do Bitelo, aos 23 para 24 anos, com dois empresários ali, um atual, outro que vai assumir a carreira do jogador no ano que vem, forçando ali por conta de uma negociação interessante. Um valor que o Grêmio considera legal, são 10 milhões de euros por 100%, o Grêmio tem 70%, o Grêmio está tentando negociar com o Cascavel de, teoricamente, vender 80% para embolsar 8 milhões de euros e deixar os outros 20% para que o Cascavel seja ressarcido. Acho que é só por conta desses detalhes finais que o anúncio não foi formalizado, mas a grande notícia nesse momento é que o Bitelo aceitou a proposta. É uma proposta considerável, a gente já trouxe valores aqui, 700 mil reais livres, mais 45 mil reais por vitória, várias regalias, moradia paga pelo clube, carro à disposição, passagens aéreas para a família. Então, assim, ele não vai gastar com nada, só vai botar um dinheiro no bolso e em três temporadas, que é o tempo do contrato, ele embolsa aí 20 a 25 milhões de reais. Tá bom, né? Então, para fazer o pé de meia, para fazer a sua independência e depois até escolher onde jogar no Brasil, em outro mercado, enfim, ele vai ter a capacidade de, inclusive, utilizar o Dinamo de Moscou para uma porta de entrada na Europa e, quem sabe, até conseguir uma nova negociação. Então, a informação inicial é que o Bitelo aceitou a proposta e vai jogar no Dinamo de Moscou, não entra mais em campo com a camisa do Grêmio. Era um titular que perdeu espaço nos últimos jogos, exatamente por conta desse deslumbre do jogador em jogar no futebol europeu. Ele acabou caindo, tecnicamente, e o Renato encontrou um novo jeito de jogar sem o Bitelo. É importante dizer isso. O Renato já estava meio que se preparando para isso, já sabia que ele seria negociado, existia essa possibilidade e conseguiu encontrar um novo modelo. Vai fazer falta? Óbvio. Já falei aqui, um jogador de muita intensidade, de uma intensidade rara no futebol brasileiro em termos de números e performance. Isso dito por estudiosos. Ele ainda não está maduro, talvez, pronto, para que a gente considere ele um jogador de primeira linha, primeira prateleira. Mas ele surgiu meio tarde, ele chegou meio tarde, mas tem recursos para ser muito bem aproveitado pelo futebol europeu e, quem sabe, até seleção brasileira. Já chegou na seleção de base, na seleção olímpica. Tem um jogador que ele chama muita atenção, por onde passa, que é o Daverson. O Daverson jogou contra o Grêmio pelo Cuiabá e foi muito legal porque ele criou uma relação com a torcida ali. Ele tem muito carinho por onde ele passa, por torcedores rivais e muitas crianças no túnel de acesso ao gramado tietaram o Daverson. E ele tirou foto, ele brincou, ele foi um cara muito receptivo. O Daverson, eu acompanho ele aqui no Palmeiras, acompanhei durante um bom tempo. E se perdeu em algumas situações, ele exagera em algumas coisas, ele dá entrevistas mirabolantes, ele se perde em determinado momento. Mas assim, cara, ele faz gols, cara. E no Palmeiras ele fez gols muito importantes. Ele nunca foi um titular absoluto, mas ele, bom, fez o gol da Libertadores de 2021 sobre o Flamengo. Fez o gol do título brasileiro de 2018 contra o Vasco da Gama em São Januário. Ele tem alguns momentos decisivos e tem algumas pataquadas, tem algumas entrevistas dele, enfim, que transformavam o Daverson num garoto problema, assim, em determinado momento. Ele amadureceu, ele evoluiu, ele tem 32 anos, mas ele sabe fazer gol, tá? Ele já tem 8 no Brasileiro pelo Cuiabá, 13 na temporada inteira. O Cuiabá ama o Daverson. O Daverson é um cara, assim, que a torcida, o clube, a cidade abraçaram o Daverson e ele tá correspondendo. E ele é um cara que é impressionante, cara. Ele briga por todas as bolas e ele é um cara muito envolvido no jogo. Às vezes ele dá uma desligada, mas eu acho que menos, tá? Essa temporada tem sido muito interessante da gente observar o Daverson além do folclore. E ele tem representado em números, pelo que a gente tá vendo. A questão é, por que que tá se colocando o Daverson na mira do Grêmio? Porque o Grêmio tá projetando 2024 com alguns reforços pontuais, depois de ter formado um elenco do zero e também porque vai perder, inevitavelmente, o Luizito Soares, que tem contrato só até o final do ano. Não estou dizendo, e ninguém está dizendo isso, que o Daverson seria o substituto do Luiz Soares, né? Olha a que ponto chegamos. Mas é óbvio que o Grêmio vai buscar um, dito pelo próprio presidente Alberto Guerra, um jogador pra substituir o Soares no projeto, que seria um nome internacional, que seria uma grande estrela, enfim. Não sei se o Grêmio vai conseguir, mas vai tentar. Se falou no Bruno Henrique do Flamengo, que também não sei, não é a mesma posição, mas não sei se suplantaria a carência do torcedor, do associado e tudo mais, que demandou energia, tempo, dinheiro, investimento, pra acompanhar o Soares e abraçar o Grêmio nessa causa nesse ano. Mas o Daverson, primeiro, é um centroavante, que pode, daqui a pouco, ser uma alternativa a um cara gigantesco que o Grêmio traga, ou até mesmo, daqui a pouco, ele possa ser o titular da equipe, e o Grêmio trazendo um outro jogador que não seja necessariamente pra função do Soares. Acho que tá tudo certo. O Daverson, ele mudou o conceito do próprio Renato Portaluppi em relação a ele. Pelas informações de bastidores, o Renato não era muito afeito do Daverson. O Grêmio chegou a sondar esse jogador em outro momento, no início do ano, e o Renato nunca foi lá muito fã. O Renato mudou de ideia, tá? Então, se depender do Renato, dependendo do molde do negócio, o Grêmio poderia fazer uma oferta. Nesse momento, todas as partes estão negando, porque não tem nada realmente. O Daverson só apareceu numa lista prévia de jogadores que possam interessar. É só isso que tem nesse momento. Até porque existe uma dificuldade. O Daverson ganha 600 mil reais e tem contrato por mais um ano com o Cuiabá. Então, o Cuiabá não vai facilitar a saída do Daverson. O Grêmio vai ter que pagar um salário altíssimo, né? Pra um jogador que a gente nem sabe se seria titular, só pelo carisma e tudo mais. E acho que também pelos gols, pela temporada que ele vem fazendo. Mas se você tá pensando em Libertadores, em ter um titular substituto pro Luizito, o Daverson seria uma alternativa. Acho que é meio caro você fazer esse investimento e ter que pagar ainda o Cuiabá pra tirar o jogador de lá. Então, assim, nesse momento não tem nada. O que existe é conversa, interesse, ele tá numa lista, ele tá jogando bem, ele tem uma relação bacana. E o Rodrigo Eli, zagueiro do Grêmio, que concedeu a entrevista nessa terça-feira, terça-feira no CT Luiz Carvalho, jogou com ele no Alavés por duas temporadas. Uma delas ele até tava machucado e tudo mais. E ele fala que ele é padrinho de casamento do Daverson, que eles são compadres, que eles são amigos. E ele vendeu o peixe do amigo, dizendo que esse cara se entrega o tempo inteiro e seria muito legal vê-lo aqui. O Grêmio tem um trunfo no seu elenco, além do Pepe. Não vamos esquecer o Pepe, que dividia quarto com o Daverson no Cuiabá no ano passado. O Pepe jogava lá e tem uma relação de amizade com o Daverson. O Daverson é um cara muito querido. Então assim, possibilidade? Tá, mas não tem nada concreto e é natural que surjam muitas coisas até o final da temporada. E nesse momento todos neguem também, porque não tem nada decidido, o campeonato tá em andamento e você não tem como fazer a transferência agora. O que existe é só interesse. E falar sobre o Iturbe, o José Manuel Iturbe, o paraguaio naturalizado argentino, o contrário, né? Argentino naturalizado paraguaio, que ele é de seleção de base da Argentina, disputa a seleção paraguaia no final da carreira, que chegou meio que num negócio de ocasião. O Renato não foi muito afeito a essa contratação, mas a diretoria entendeu. Ele tava saindo da Grécia, livre de mercado e tudo mais. Chega com um salário mais baixo, com cláusulas a serem batidas pra uma renovação automática em 2024. E o cara não jogou. Ele tem três partidas, nenhuma como titular absoluto, não consegue jogar, tá fora de forma, não desempenha nos treinos. O Renato não tem confiança nele e dificilmente vai permanecer, até porque essas cláusulas de renovação automática, nenhuma delas foram atingidas ainda. E aí tem uma informação do meu amigo Rafael Pfeiffer, de que ele, inclusive, sinalizou ao seu empresário que procure uma proposta. Só que essa proposta, ela pode acontecer, inclusive, agora, nessa janela, porque o futebol mexicano, que já mostrou interesse por ele, tem a janela fechando na quarta-feira, dia 13. Nesta quarta-feira. Então, tem até amanhã, ou até esta quarta-feira, não sei quando você está vendo esse vídeo, para que o Grêmio formalize, ou para que o Grêmio receba uma proposta pelo Iturbi, e não vai dificultar. Pelas informações de bastidores, o Grêmio também não está muito satisfeito com essa negociação, enfim, não rolou, não casou, ele está percebendo que não também, então ele está procurando alguma barca para ele se enfiar e sair, e se chegar o Grêmio também, beleza, vai ser bom para todo mundo e tudo mais, só que o tempo é curto. Então, se isso não acontecer, ele vai ficar aqui até o final do ano, e depois vai seguir a vida dele, mas é curioso, o cara recém chegou, já está indo embora, porque realmente isso acontece. Isso aconteceu recentemente com o Diego Tardelli, eu lembro que o Grêmio anunciou como grande contratação, pagando mais de um milhão por mês, e ele estava passando por um momento pessoal que ele não conseguia jogar, e não performou. Acontece, às vezes você faz um investimento, e o cara não adapta, não tem jeito, mas é isso, o Iturbi pode até ser que fique, mas não vai ser tão aproveitado assim, porque não goza de tanto prestígio com o Renato, e não tem se dedicado como deveria nos treinamentos também, e a tendência até que ele saia, se não agora, no final da temporada. O que vocês acharam disso tudo? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!